Muito se tem comentado ultimamente a respeito do dia 23 de setembro de 2017. Vários vídeos no YouTube e a principal pessoa que tem comentado a respeito desse assunto chama-se Scott Clark. Porém, a palavra de Deus, ela diz em Tiago 3, versículo 11, o seguinte, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Estas mesmas pessoas que têm trazido essa informação e alardeado a respeito dessa data são as mesmas pessoas do mundo evangélico mundial que creem em baboseiras, como por exemplo, o arrebatamento secreto. E eu lhe pergunto, pode alguém ser usado por Deus pregando esse tipo de coisa? A palavra de Deus também diz, no Salmo 25, no versículo 14, que A Bíblia diz que no final dos tempos muitos estariam confundidos, Mas Deus não é Deus de confusão. Ele prometeu a Daniel, em Daniel 12, 10, Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, Mas os perversos procederão perversamente, E nenhum deles entenderá, Mas os sábios entenderão. Apocalipse fala a mesma coisa, Em Apocalipse 13, versículo 18, Aqui está a sabedoria, Aqueles que têm entendimento. Quem são aqueles que têm entendimento? São aqueles que temem a Deus. Guardam os seus mandamentos. Isaías diz que aqueles que não procedem assim, Não têm luz. E temos visto centenas, Se contarmos os vídeos em inglês, Milhares de vídeos de pessoas falando dessa data, Que será o arrebatamento secreto, Que acontecerá uma tribulação de sete anos, Que não está em lugar nenhum da Bíblia. Usam o texto de Daniel, Onde revela a última semana das setenta, Que seria o surgimento do Filho de Deus, No meio dessa semana. E atribuem essa última semana, A descolando das setenta, E aí jogando lá para o final, Ao surgimento do anticristo. Cegos. Cegos guiando cegos. Porém, Conforme o vídeo, Que o nosso irmão Wesley postou, Que colocamos ainda há pouco aí, No nosso canal, Um sinal, Claro e notório, Está acontecendo, Nesse mês. E como ele bem explicou, A respeito dos sinais, Eles servem para Sinalizar Acontecimentos importantes. Esse, Por acaso, É um sinal único, Em sete mil anos. E talvez você esteja Me perguntando, Luiz, Se Scott Clark É um apóstata, Uma fonte que jorra Água amarga, A pregoar, A pregoar, Arrebatamento secreto, E outras baboseiras, Eu lhe pergunto, Será que essa data, Tem algo de relevante, E verdadeiro, Biblicamente falando, Para a igreja do Senhor Jesus? Será? Meu irmão, Minha irmã, Cristo disse, Que ao seu pai, Compete, Tempos e datas, Ele disse isso em espírito, Lá no primeiro capítulo de Atos, Também disse em Mateus 24, Aquele dia e hora, Ninguém sabe, Somente o pai, Porém, Algo que, Temos que ter claro, Em nossas mentes, É que Deus, Jamais, Permitiu, Que a sua igreja, Ficasse no escuro, Jamais, Paulo fala a respeito disso, Lá em Tessalonicenses, Que, Aqueles que não tem luz, Serão pegos de surpresa, Mas, Jamais, Os filhos de Deus, Não é verdade? Vamos ler isso? Em primeira, Tessalonicenses, Capítulo 5, Ele começa dizendo, Irmãos, Relativamente aos tempos, E às épocas, Não há necessidade que eu vos escreva, Por que que ele diz isso? Porque Paulo já tinha apresentado, Informações bíblicas e verdadeiras, Para a igreja, A respeito disso, E ele continua, Pois, Vós mesmos estáis inteirados, Com precisão, De que, O dia do Senhor, Vem como ladrão, Luiz, Luiz, O que que é o dia do Senhor? Eu queria que você anotasse, O que eu vou lhe falar agora, Ok? Anote, Pegue papel e caneta, E anote, Para ficar gravado na sua mente, No seu coração, O dia do Senhor, O dia do Senhor, São, Os mil anos, Ou, O sétimo milênio, Que inaugura, As bodas do cordeiro no céu, Com a sua igreja, Pedro comenta a respeito disso, Ele disse lá na sua epístola, Na sua segunda epístola, No capítulo 3, Há todavia, Versículo 8, Há todavia uma coisa, amados, Que não deveis esquecer, Que, Para com o Senhor, Um dia, É como, Mil anos, E mil anos, Como, Um dia, Então, Quando Paulo fala, Do dia do Senhor, Paulo, Está especificamente, Se referindo, A esse dia, Ok? Ao dia do Senhor, Ao sétimo milênio, Que virá, Automaticamente, Após, O sexto milênio, E Paulo diz, Ele continua no texto, No versículo 2, Ele diz, Que com precisão, O dia do Senhor, Vem como ladrão, Para a igreja, Do Senhor Jesus, Para os filhos de Deus, Não, Mil, Vezes, Não, Para os ímpios, Versículo 3, Quando andarem, Dizendo, Paz e segurança, Eis que lhes sobrevirá, Repentina destruição, Como vem a dor do parto, A quem está para dar a luz, E de nenhum modo, Escaparão, Quem? Os filhos de Deus? Não, Por quê? Versículo 4, Mas vós, Irmãos, Não estáis em trevas, Para que esse dia, O dia do Senhor, O sétimo milênio, Como ladrão, Vós apanhe, De surpresa, O que que Paulo estava dizendo? O que que Pedro, Estava dizendo? Eles estavam dizendo, Que como assim, Como está em Amós, O Senhor não fará, Coisa alguma, Sem antes, Anunciar, Aos seus servos, Os profetas, Lembra de Daniel? Os sábios entenderão, Lembram de Apocalipse? Os sábios entenderão, Os verdadeiros servos de Deus, Não aqueles que estão a pregoar mentiras, E a propagá-las pela internet, E algo muito importante, Que eu quero falar, Para você, Que está me ouvindo nesse momento, É que Deus não está adiantado, Nem atrasado, Lá na segunda epístola de Pedro, No capítulo 3, Versículo 9, Está escrito, Não retarda o Senhor, A sua promessa, Como alguns a julgam demorada, Pelo contrário, Ele é longânimo, Paciente para convosco, Não querendo que nenhum pereça, Senão que todos cheguem ao arrependimento, Meu irmão, Minha irmã, Algo muito importante, Que você precisa saber, Nós estamos preparando, Um estudo, Do fim, Dos seis mil anos, De pecado, Deus disse para Deus, Que ele trabalharia na terra, Durante seis dias, Mas que, Ao sétimo dia, A terra, Iria repousar, Assim é o princípio, Do jubileu, Ou do shemitah, Trabalha-se, Seis dias, Na terra, E ao sétimo dia, A terra, Precisa repousar, E eu lhe pergunto, Pedro não diz que, Mil anos para Deus, É como se fosse um dia, Eu lhe pergunto, Faz sentido crer, Que, Esse planeta, Viverá, O homem, Trabalhando e pecando nele, Durante seis mil anos, E ao sétimo milênio, O pecado, A sua história, Iriam se findar? Faz sentido isso para você? Esse será, O estudo que faremos em breve, O fim dos seis mil anos, Da história do pecado, Quão próximo está, A volta de Cristo? O dia, E a hora, Ninguém sabe, Não estamos aqui, Marcando data, Absolutamente, Absolutamente, Mas uma coisa é clara, Deus, Através do seu filho, Por inúmeras vezes, Pediu, Que ficássemos atentos aos sinais, Que sinais? Os sinais descritos na sua palavra, E Cristo disse que, Esses dias finais, Serão como os dias de Noé, Está lá em Mateus 24, 36, Mas a respeito daquele de hora, Ninguém sabe, Aí vem no versículo seguinte, Pois, Assim como foi nos dias de Noé, Também será a vinda do filho do homem, E agora você vai me responder, Pense e me responda, Cristo está dizendo que, O fim, Seria como nos dias de Noé, Não é isso que está escrito aqui, Que nós lemos? E como que foi nos dias de Noé? Sabe como que foi nos dias de Noé? Eu vou falar para você como foi, E vou lhe falar pela Bíblia, Deus, Sete dias antes, De enviar o dilúvio, Alertou a Noé, E o que nós acabamos de ler? Que o fim, Será como os dias de Noé, Eu lhe pergunto, Será que Deus, Assim como fez no passado, Fará no presente, E avisará, Aos seus verdadeiros servos, O quão próximo estamos, Da volta do seu filho, Ou do fim de todas as coisas, Seria sensato, Pensar dessa maneira? Gênesis 7, Versículo 4, Deus informou a Noé, Cristo disse, Que seria como nos tempos de Noé, E Deus virou para Noé, Em Gênesis 7, 4, E disse, Noé, Porque, Daqui a sete dias, Farei chover sobre a terra, Durante quarenta dias, E quarenta noites, E da superfície da terra, Exterminarei todos os seres que fiz, Ué, Jesus disse, Que seria como nos dias de Noé, Como nos dias de Noé, Deus avisou, Para os seus verdadeiros servos, O que se cederia, E eu lhe pergunto, Foi só com Noé, Que Deus fez isso? E com Jeremias, O seu servo, Deus antecipadamente, Não alertou, Que um sofrimento, Um castigo, Algóis, Viria sobre o seu povo, E duraria, Setenta, Anos, Hum? Deus avisou, Para Jeremias, Meus irmãos, Isso é um padrão de Deus, Deus não fará coisa alguma, Sem antes, Revelar aos seus servos, Os profetas, Não aqueles que pregam mentiras, Mas os seus verdadeiros servos, Não foi assim, Que Deus fez com seu próprio filho, Em Mateus 24, Anunciando, Setenta anos antes, A destruição, De Jerusalém, Cristo não alertou, Setenta anos antes, Que Jerusalém, Seria destruída, E pisada, Meus irmãos, Nós estamos vendo, Um padrão, Um modus operandi, De Deus, E se você quiser, A minha opinião, A respeito, De Apocalipse 12, Eu tenho algo bíblico, A lhe falar, Sabe o que que é? Apocalipse 12, Vem, Imediatamente, Antes, De Apocalipse 13, Que é, A grande tribulação, Aonde o seu apogeu, É o surgimento, Da besta, E ali diz, Que João viu um grande sinal no céu, Uma mulher vestida de sol, Com a lua debaixo dos pés, E uma coroa de 12 estrelas na cabeça, Achando-se grávida, Grita com as dores do parto, Sofrendo tormentos, Para dar à luz, Você sabe o que que significa, Essa expressão, Da igreja, Sofrendo, As dores de parto, Você quer saber, O que que significa? Paulo explica isso, Em Gálatas 4, 19, Quando ele disse, Meus filhos, Por quem, De novo, Sofro as dores do parto, Até, Que Cristo, Seja, Formado, Em, Vós, Existe uma igreja, Informação, Existe um povo especial, Sendo formado, Sendo gerado, A imagem, E semelhança, Do Senhor Jesus, Isso está acontecendo, Nesse momento, Em todo mundo, Pessoas tem despertado, E procurado, De todo o seu coração, Fazer a vontade, Do seu pai, Para elas, Isso tem sido, Mais importante, Do que si mesmas, Mais importante, Do que todo o ouro, Desse mundo, Mais importante, Até mesmo, Do que a sua própria família, Pessoas que estão, Dispostas, A se sacrificar, Pela causa de Cristo, Esses estão representados, Pelas doze estrelas, Na coroa, Da mulher, Que é a igreja, Os 144 mil, Que estão sendo formados, Nesse momento, No mundo, Estão sendo formados, Para que, Se enfrente, Em Apocalipse 13, A besta, E todo o seu exército, Só tem uma classe, De pessoas, Em todo o mundo, Que fará oposição, A satanás, E ao seu eleito, Anticristo, Serão em 144 mil, Estão aqui, Como uma coroa, De doze estrelas, Na cabeça da mulher, Como disse Paulo, Estão sendo gerados, Nesse momento, E aqui diz, Que a mulher, Está indo para o deserto, Está indo para o campo, Está saindo, Das grandes cidades, Que será, Onde acontecerá, A grande tribulação, Porém, Os 144 mil, Virão, De tempos em tempos, Até mesmo, Os grandes centros, Para dar, A mensagem, Final, Isso faz, Os seus olhos, Brilharem, Hum? Essa mensagem, Fez o seu coração, Bater mais forte, Saiba que, É o Senhor Jesus, Que está clamando, Convocando a você, Para que você, Se una a ele, Nessa, Batalha, Final, Esse é, O ministério, Irmãos do Rei, A batalha, Final, Una-se, A nós, Para dar, Essa última mensagem, A terra, Eu me chamo, Luiz Fernandes, E em breve, Faremos com você, O estudo, Dos seis, Mil, Anos, Fiquem todos, Com Deus, E até, A próxima, Oportunidade, Bye bye, Bye bye, A CIDADE NO BRASIL